Ó, um desses, com certeza. Os caras tão conversando sem emitir um som, cara! Ah, 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 ali! Eu quero o crack! Ah, mano! Fala comigo, fala comigo, Brasil. É o de branco, é o de branco, eu acho. É o de branco, né? E esse? Esse aí, tu tem que espancar, acaba com ele que a gente consegue ouvir o branco. Que isso, cara? Tá travadão lá no canto, cara. Tá travadão. Mano, não morre, hein? Ô, mano, não morre, hein? Ô, cara, te agacha, cara! Bugou, 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 bugou no espaço. Que isso? E o outro, ele também... E aí, Brasília? E aí, Brasília? Vai pra casa do caralho! Yes! Caralho! Que isso? Caralho, Brasília! Que porra foi essa, Brasília? Caralho, é o Brasília Totalitz! Não, 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 fala comigo, fala comigo! Caralho, meu irmão, eu vou te meter a porrada, amigo! Caralho, ele é carioca! Cara, eu não acredito que a gente finalmente achou o Brasileiro certo, cara. Ih, ele vai lutar com a poeira, ele vai lutar com a poeira. Ah, Rupi, you got a lot of cash on you! Ah, não, tu vai morrer de... Fudeu, fudeu! Fudeu! Vou ter que fazer ele bater em alguém, vou ter que fazer ele bater em alguém. Pronto, aumentar as vozes. Oh, this is the best time in my day, ele tá lunático. Ele tá lunático, é um crack! Eu preciso de alguma coisa pra eu tomar um suquinho. Preciso do suco. Uou! Fazer dar um soco em alguém. Sim, sim, mas eu tenho que tomar alguma coisa, porque se eu tomar um soco... UOU! Que emoção! Vai no hospital, vai no hospital. Puxa o mapa. Mas não tem hospital. Marca o hospital. Esse jogo não é... Ele não é bom. Como não tem hospital? Não tem, mas ele vai deixar o hospital. Tu vai morrer quando voltar no poeira. É, esse... O hospital não é marcado no mapa, é só coisa de lanche, mano. Ó, mas é que eu tô entrando no metrô, com certeza tem... Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Que merda! Eu sabia! Tchau! Tchau! Tchau!